Rola a bola! Começa o jogo! Zé Mateus lá pelo lado direito. Vem cruzamento na área, procurando o Bambam de cabeça! Espalma, Beliato! O Bambam chegou duas vezes dentro da área, tá? Com o Bambam, quase, quase, agora saiu outro gol. Lá vem cruzamento do Zé Mateus de cabeça, procurando o Marcantoni, Beliato! Passe, acha bem o Marcantoni mais à frente, vem na cobertura. O Yuri foi ficando com o Marcantoni, quem sabe agora o Buscão, tentou o passe! Aí tu vem, faz o gesto, levanta a mão. Essa é a Mateus, com o bão fechado! Ah, Beliato! Vai levando, faz o drible, vai pra cima da marcação, faz o passe, procurando o Bambam de Lucas. Achou bem ali, é uma alça, Carlos! Romarim, grande pipeiro. Opa! Ei! Teve um toque de mão ali! E aí? Joga mais atrás com o Nigo Asfarias, vai levando pra linha de fundo, faz o drible, faz o cruzamento, no segundo pau. Vem o Marcantoni e tira! A bola vai ficando com a equipe do Tubarão ainda. E o Leomar tenta o chute! Do Tubarão! Ele é uma camisa 10! Fez o giro, a bola ficou rondando ali a área. Goano, Ayrton, Rodolfo, já autorizado! Vai olhar com o Gama. Gama recebeu, vai fazer. O drible tentou o chute, a bola... Fez o giro, o brecou. Faz o passe, procurando o Bambam. Quem sabe agora, Buscão, faz o cruzamento, pega lá, Goano! Agora vem contra-ataque perigoso da equipe do Tubarão. Paulinho passou pelo Gama, vai pra cima do Gleiton. Fez o passe, a Silvio Mar vai tentar o chute, a bola vai... Tem Rodolfo que pega forte, tem o Ayrton, já autorizado. Rodolfo tenta o chute, opa! Bate e rebate ali, não deu nada, quando nesse momento apita o árbitro. Final do primeiro tempo! Vitória do Tubarão por 1 a 0. Vai vencendo o jogo. Nessa primeira etapa, temos que mudar, e muito pra segunda etapa. Que é isso que o Tubarão quer, né? E o Bruno tem que virar esse jogo realmente pra 2 a 1 e pros pênaltis. Rola a bola! Sai de arrudo. Davi Lopes faz o passe de primeira, acha bem ali o mar. Faz a finta, procurando o Pedro Lucas e Carlos! Empatar o jogo, já era pra ter empatado, né? Já autorizado, o Zé Matheus fez na cobrança. Tem uma mão de cabeça! GOOOOOOOL! É do Brusque! O Baban! Como você pode acompanhar no replay! Subiu sozinho! Absoluto! Botando a bola no fundo da rede! Rodolfo vem, fica com ela, só na bola, faz o cruzamento. Marcelo Xavier tira, Robert, tenta o chute, Beliato! Bate pronto ali. Mas é, Matheus, faz o cruzamento. E o Zé Matheus vem de cabeça em cima do Júnior. Faz o cruzamento de primeira, a bola vai ficando com o Robert. Escola de cabeça! Quem sabe agora? Esplavou! GOOOOOOOL! 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 É do Brusque! Sobe de quem? O Babão mais uma vez Não quer saber de brincadeira Apareceu na frente Ele coloca a bola no fundo da rede Agora Brusque dois Tubarão Tubarão um Fabiano Já cobra rápido Mais a frente agora Procurando o Edinho Vamos tirar daí Vai tirar daí Por sorte o Pedro Lucas Chutando Robert Vai pra cima na marcação Tenta o passe Bate e rebate Vai ficando o Beliato Quase Vai brigando lá por cima Agora o Marco Antônio Gama Acha bem o Babão Vai fazer ultrapassar o Ayrton Achou bem o Ayrton Quem sabe agora Já autorizado Vem Rodolfo Vem pra bola E espalma Abelirato Que canhão hein velho Já autorizado Já vem Ayrton pra cobrança Vem bola na área Subiu procurando ali Opa é pênalti Penalidade máxima Bombruscão Um toque de mão Infantil Do camisa 17 Silva É meus amigos É penalidade máxima Bombruscão Olha só Ajeitou Autorizado Bombruscão Tiquei 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 E o Babão Mais uma vez Ele Faz o terceiro gol Da partida Da embarcação Do Zé Mateus Olha só Se respeitam muito Dentro e fora de campo Né Então Não é por aí galera Vamos separar Vamos pro jogo Vamos jogar É Não é por aí Vamos jogar Eu vou dizer uma coisa Tira o Cleito daí Sai daí Cleito Mas eu vou dizer só uma coisa Não tem o que fazer Isso aí só prejudica Tá Ao Tubarão Sim com certeza O tempo vai passando É Lamentável Lamentável É Lamentável né Não precisava né Então Aí Aí se exalta né O time do Tubarão lá Não é todo mundo frio né O calor O calor do jogo aí Acaba atrapalhando Então Tem que tirar Tem que tirar o pessoal aí Que quer alguma coisa Tem que sumir dali Sai dali Pra eles não dar cartão O banco menos mal Né Fabrício Ah Doutor André Não faz falta Doutor André Não faz falta Sai daí Doutor André Sai Sai daí Mas não vai ser não Vai ser fora Vai ser expulso fora Tá Tá procurando ali Mas vamos lá Buscão Já vai puxando Contra-taque lá O Bacantone Vai pra cara do gol Vai pra cima Vai matar o jogo Chutou Boa bola carimbou Gama Ah só bem o Ronan Quem sabe agora Buscão Quem sabe agora Vai Ronan Vai Ronan Vai Ronan Vai Ronan Vai Ronan Vai Ronan Sabe de quem De quem De quem Ronan Acabou de entrar Eu havia falado Um contra-ataque Na velocidade Do pequenino Ronan Pra matar o jogo E foi o que ele fez Agora Busc 4 Tubarão 1 Fabiano Ele usou tudo Sinal aqui Já recuperado Vem Negoas Farias Com categoria Bota no chão Vai pra cima Faixa bem Quem sabe o que Espaula Abelhato Minutos Do segundo tempo Já autorizado É Dinho Gabriel Carioca Vem é Dinho Fez a cobrança Passa perto Nesse momento A pita Alímetro Final De jogo Truscão Classificado Pra grande final Da Copa Santa Catarina Vai em busca Do pita Campeonato